Salve galera, primeiramente um bom dia, uma boa tarde e boa noite pra todos os companheiros que estão me assistindo. Como vocês já viram, o salve do alemão foi decretado. E pra vocês que assistiram o filme Rota Comando, só tô esperando a liberdade do alemão cantar pra tocar o terror no filme Rota Comando 2. E como os heróis não conseguiram me matar, sabe por quê? Porque eu tenho o corpo fechado, nem na cadeia conseguiram me subir. Enquanto isso não acontece, fiquei sabendo que o diretor vai sortear 10 camisetas iguais. Essa daqui dos Batman, essa camiseta dos Atrasalado não me intimida não, mano. E pra você participar do sorteio, mande uma mensagem com seu nome e seu e-mail no WhatsApp da produtora. O DDD é 11953845721. E aproveite e se inscreva aqui no canal. Pegou a visão? Cheque mate, neguinho. E ó, e se você ganhar eu vou entregar, hein? Sabe por quê? Palavra de ladrão não faz curva não, hein, mano? Palavra de ladrão não faz curva não, né, mano? Ó, e se você... Olha só.